É sempre bom contar a história de pessoas que conseguem ver a vida de um jeito mais colorido, não é mesmo? Principalmente quando o cenário do trabalho árduo vira tema para inspiração de arte. É o caso do personagem que ilustra a reportagem a seguir. Carrinho preparado, vassouras a postos e é hora de trabalhar. Essa é a rotina do Manuel Santos. Das sete da manhã às quatro da tarde, ele segue pelas ruas, barrendo lixo na paisagem da cidade. Eu tenho dez anos que estou trabalhando aqui nas ruas. Eu acho a cidade uma maravilha, muito bonita, muito bom para se viver. Trabalhar aqui na cidade tem bastante bosque, tem bastante verde ainda, então quanto mais cuida, mais bonita fica. As cerdas da vassoura fazem a limpeza, revelando o que há de mais belo no cenário urbano. Que é inspiração pura para o Manuel, que fora do trabalho como gari, também é artista plástico. Autodidata, há 35 anos ele pinta. Nas cerdas do pincel, é adepto do estilo de arte primitivista. Possui várias premiações e se tornou conhecido no meio artístico. Talento que foi aperfeiçoando com o tempo, na curiosidade de observar renomados artistas aos sete anos de idade. Sempre vendo, na época, televisões, reportagens de grandes artistas, de Pablo Picasso, Henri Rousseau, Monet. Então, assim, aquilo me despertava. Eu falei, eu quero ser artista. Daí, então, fui procurando colegas, quem desenhava, fui fazendo aquele grupo de amizades. Cores, animais, cidade grande, estes são elementos característicos das obras do pintor. Uma de suas telas, recentemente, foi selecionada para a primeira Bienal de Arte Naif, que acontece em São Paulo a partir de setembro. Uma exposição voltada para a criação primitiva, espontânea. Eu mandei lá a minha imagem, a imagem que eu fiz, de um boizinho tocando violão. Eu achei uma coisa maravilhosa de ter sido selecionado com essa obra. E agora estou lá no meio dos grandes, dos daqui e dos de fora. O filho dele, o Richard, fala do pai com muito orgulho. E, para ele, é um exemplo de inspiração. Acompanhando meu pai nesse trabalho, desde pequeno só, me trouxe benefícios. Não financeiros, não benefícios de interesse, mas benefícios mesmo para a arte. Para eu aprender, para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. As obras do Manuel estão expostas em vários lugares no Brasil. E também em países como África do Sul, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra. E agora ele trabalha numa série específica de 16 telas, chamada Brincadeiras da Minha Infância. Uma forma de relembrar a alegria, a saúde e a liberdade de ser criança.